Vão virar! Vão virar! Deixa eu adivinhar, não é mais Jiu Jitsu? Não é mais música de Jiu Jitsu? Índio! É, tem a ver, né? A pena ir na cabeça! Índio? É? É uma teca? É, é um enfeite de um nativo, mas não aqui do Brasil, né? Da América. É o nosso tema hoje, capítulo 5. Capítulo 5, né, gente? Então, nós conhecemos, nós estamos indo, né? Vocês estão observando, nós estamos indo bem devagar, né? Conhecendo um pouquinho cada civilização, né? Já vimos a Mesopotâmia, o Egito, agora nós vamos ver os povos que habitavam a América aqui mesmo antes dos europeus chegarem à América, né? Então, a gente tem até um termo que a gente usa, chamado povos pré-colombianos, né? É, essa imagem Maria Helena está mostrando aí, do início do capítulo, né? Estão adorando o Deus, homenageando o ente e o Deus do Sol. É? É nessa parte branquinha aí que mostra o lado. Sim, então, nós estamos aqui no início do capítulo, né? Nós temos o quê? Pessoas homenageando ente, Deus do Sol, dos Incas, né? No festival ente Raimi e Cusco, no Peru, porque é um dos povos que nós vamos conhecer, é os Incas, e eles iriam habitar exatamente, aliás, foram se fixarem nessa região que é a parte do Peru, mas ele se estende por toda a costa aí, aí nós vamos conhecê-los, né? Então, a gente percebe que é uma foto atual, vocês vejam que tem muitas pessoas assistindo... A gente consegue identificar, assim, de negócio na cabeça. Isso, muitas pessoas assistindo toda aquela homenagem, né? Por quê? São descendentes dos povos que estavam aí há milhares de anos. Então, é uma tradição cultural que foi passando de geração a geração. E todo ano eles fazem essa comemoração, né? Então, nós vamos conhecer um pouco esses povos que viviam aqui na América. Nós conhecemos povos lá do Oriente Médio, né? Que é a Mesopotâmia, que é o Iraque hoje. Nós vimos o povo, um dos povos do continente africano, que é o Egito. E agora nós vamos conhecer um pouquinho os povos que viviam aqui na América. Lembrando, a América é um continente só. Ele é dividido em três para fins de estudo. América do Norte, América Central e América do Sul. Mas é uma América só. E aí nós vamos conhecer um pouco desses povos. Na página 288, gostaria até que vocês colocassem a data de hoje, né? Que nós estamos começando. Hoje são 18 do 5, coloque aí em cima aí da página, né? A data de hoje. Então, nós vamos conhecer, olha aqui, América, América, América Central, América do Norte, Central e Sul. Aonde está localizado o Brasil, na América do Sul. Estamos iniciando hoje esse conteúdo, ok, Giovanni? Então, como eu havia falado, esses povos estão lembrando um pouquinho, vamos ver. Lembrando um pouquinho os conteúdos que nós já trabalhamos, nós vimos a chegada, né? Desses primeiros seres humanos à América através de algumas hipóteses, né? Alguém lembra como seria o nome daquela hipótese mais provável? É aquela que passava o quê? Ó, tá aqui, ó. Nós vimos isso, ó. Tinha uma que era mais verdadeira. Então, olha bem. Isso, me falava. Alguém lembra o nome desse pedacinho aqui que eles atravessaram? Alguém da sala de aula lembra do nome? Subiu. Passagem do Estreito de Bering, gente. Né? Nós vimos que essa seria a hipótese mais provável, gente. Não tem certeza. Mas vários pesquisadores acreditam que tenha sido dessa forma, como também aquela que vieram navegando até chegar à América. E a outra também, a Rota Costeira, mas a que mais é aceita, é essa que eles atravessaram aquele pedacinho, né? Onde estaria congelado, né? Congelado, e aí eles teriam atravessado para o continente americano. E aí vieram descendo até chegar à América do Sul, né? Então, nós temos aí essa hipótese mais provável. E daí seguem as, vamos dizer, pesquisas através dessa chegada dos primeiros humanos na região. Então, a gente tem aí no livro de vocês, vocês vão pegar agora para dar um destaque aqui, pode ser com marca-texto, lápis, como vocês quiserem. Tem lá, entre 11 e 50 mil anos atrás, na segunda linha. Comece a destacar a partir daí. Entre 11 e 50 mil anos atrás, diversos povos se estabeleceram na região, organizando-se em pequenas aldeias ou em comunidades mais complexas que chegaram a se tornar grandes impérios, até o final do Parada. Ok? Todo mundo destacou? Pronto. O pessoal da sala de aula destacaram também? Sim! É, eu vejo só a Giovanni que responde, né, Giovanni? Então, tá. Então, olha, olha bem o que a gente destacou. Volta ao livro e veja, entre 11 e 50 mil anos atrás, né, diversos povos chegam nessa região da América. Então, eles chegam e vão se fixando por aqui. E, logicamente, que eles vão procurar regiões que tivessem rio, né, para poder sobreviver. Nós já vimos que o rio vai ser a grande atração para um grupo se fixar na região, certo? Então, nós vamos ter aí essa chegada a mais de, entre 11 e 50 mil anos atrás. Foi o que aquela arqueóloga que nós vimos, conhecemos, a Niede Guidon, isso, ela falou sobre isso, né, ela fala sobre isso, que o povoamento aqui na América fica aí dentro desse período de 40, 50 mil anos atrás, né, mediante os materiais que ela encontra lá na região do Piauí, né? Bem legal isso aí. Então, a gente sempre está relacionando um conteúdo com o outro, né? Porque tudo aconteceu numa sequência. A gente só tem separado no livro para poder, né, trabalharmos com calma cada conteúdo. Mas tudo foi uma sequência. E aí, nós estamos vendo no mapa, no mapa, nós estamos vendo alguns, os povos que viviam nessa região da América. E nós vamos fazer o seguinte primeiro. Aqui ao lado, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis povos são citados aqui do lado. Então, vamos ver, vamos um de cada vez? Agora, a gente vai ao mapa e vai circular os povos citados nessa lateral aqui. Então, vamos lá primeiro. O primeiro são os inúteis. Procure no mapa aonde está localizado os inúteis. Olha no mapa, acharam? Ô, tia, tem dois inúteis. Sim, pode circular os dois. Tem inúteis aqui em cima, ó. E tem o outro aqui do lado. Ó, um aqui e o outro aqui. Pega, circula os dois. Prontos? Depois, nós temos silks aqui, né? Esse verdinho aqui está falando dos silks. Silks está mais abaixo, ó. Acharam? Então, pode circular. Depois, nós temos aztecas. Está aqui, ó. No finalzinho aqui da parte da América do Norte. Calma. Calma. Achei o que está no quadrado verde. Onde é que está? Enzo, achou, Enzo? Achei, achei. Tá. Então, abaixo. Abaixo dos aztecas, a gente tem os maias. Vamos circular maias. Bem no meio da América Central, ó. Circulando aí maias. Giovanni, você está circulando os povos que eu estou colocando? Tá. Depois, nós vamos ter incas. Ó, incas está aqui, bem na beiradinha, ó. Conseguiram? Sim! Ok. Depois, nós vamos para tupis. Tupis, também temos dois. Temos aqui na região nordeste do Brasil, né? E temos aqui também na região, pegando aí a região sul e sudeste. Ó. Então, tem duas vezes tupis. Pode marcar também. Bom, aí, nós marcamos o pessoal da sala de aula que está lá para trás. Todos identificaram aí? Todos circularam os povos que eu falei? Eu estou vendo aí, conversando na hora que eu estou falando. Espero que sim. Então, eu pedi para que vocês circulassem, né? Para poder ver a localização deles. Aqui ao lado, está falando um pouco de cada povo. E nós vamos conhecer, desses seis que estão aí, nós vamos conhecer três em especial. Os maias, incas e aztecas, né? Vamos conhecer mais. Mas aí vocês perceberam as localizações dos povos no mapa, né? Então, ficou aí marcadinho. Então, nós vamos partir agora. Eu arrumei esses povos que estão aí, que nós identificamos. É um pouquinho de cada um com algum acréscimo que talvez não tenha aí. Bom, então vamos lá. Então, temos aí, olha aí, né? Povos nativos da América. Eu gosto muito, gente, de usar esse nome. Nativos. Nativos são povos que nascem em determinado local. Porque, na verdade, indígenas ou índios foi o termo usado por Cristóvão Colombo quando chegou na América Central. Quando ele encontrou lá os nativos, ele achou que tinha chegado à Índia e deu o nome de índios. Então, foi por conta desse detalhe que ficou esse nome, esse termo caracterizando os povos índios. Mas eu prefiro usar nativos. Vamos nos acostumarmos a falar nativos. Fica um termo mais apropriado. Então, vamos ver aí. Eu já falei disso aqui. E cada povo desse da América que nós identificamos aí, cada um tinha um costume diferente, línguas, né? Eles eram totalmente diferentes uns dos outros. Habitavam em regiões diferentes, tinham costume, a sociedade deles eram organizadas de modo diferente. E aí a gente vai passar por alguns para conhecer um pouquinho de cada um. aí no primeiro aí do livro, como nós vimos, inúteis. Os inúteis são os esquimóis. Todo mundo já viu algum filme que tenha os esquimóis, não já? Alguém já viu filme? Que tenha um povo que vive na neve, lá nos polos? Isso. Professora, isso tem um filme dos minhas, tem isso. Ah, sim, né? O desenho, o filme sempre tem, às vezes, retratando alguns desses povos que nós vamos passar por eles. Então, os inúteis habitavam regiões frias na América do Norte e viviam da caça de animais e com a pele usavam para fazer o vestuário. Então, eles caçavam, a carne era para alimentação, mas a pele era utilizada para as roupas, para aquecê-los, porque eles viviam numa região muito fria. Ainda vivem, tá, gente? Ainda existem esses povos nessas regiões atualmente. Não deixaram de existir, não. Eles fazem a casa, né? A própria casa é feita de gelo. É uma coisa, assim, bem interessante, né? E dentro da casa, apesar de gelado, ainda fica menos gelado do que quando tem vento, né? Gelado aqui, ou tempestade de neve, alguma coisa desse tipo. E aí a gente fica imaginando, caramba, como é que pode morar dentro de uma casa de gelo, né? É, vão se habituando, se habituando ao tipo de clima daquela região, né? Tudo bem até aqui? Sim. Então, conhecemos aí os inúteis. Aí temos os silks. Silks formavam comunidades semi-nômades, habitavam as planícies centrais da América do Norte, né? Que hoje são os Estados Unidos, praticavam agricultura, caçavam animais grandes, como búfalos e bisões. O couro dos animais era usado para a fabricação de tendas. Esse aí faziam as suas cabanas, e as cabanas deles eram desse estilo aqui. Existem alguns filmes, né? Chamados aí, antigamente se falava, filme de bang-bang, filme de um faroeste, que retratam alguns povos, inclusive esses silks aí também. Gente, todos esses povos que nós estamos vendo eram um grupo bem grande. Era um grupo bem grande, né? Só que, com o passar do tempo e com a exploração das terras, eles foram diminuindo, diminuindo através das invasões dos povos europeus, matavam aqueles outros, né? E aí foram diminuindo. Ainda existem poucos povos descendentes desses que nós estamos falando. existem, mas existem também povos que não têm nem mais um descendente, não sobrou ninguém. Que triste esse contexto, né? Então, os silks, eles fazem as cabanas com as peles dos animais. Aqui a gente tem um desenho representando, vamos dizer, um ritual, uma festa, né? Entre eles. Depois nós temos os aztecas, né? Habitavam a atual região do México e se destacavam pelo desenvolvimento da cidade de Tenochtitlán, que vai ser a capital do império, a cidade mais movimentada dos aztecas, aonde eles faziam o comércio. Então, toda cidade que se praticava muito o comércio tornava-se a capital do império. Os aztecas lá na regiãozinha, mas no finalzinho da América do Norte, né? Aqui a gente está tendo só um conhecimento um pouquinho de cada, igual está aí no livro. Aí temos os maias. Os maias nós temos aí, se desenvolveram na América Central, é aquele povo lá do meio da América Central, onde formaram-se centros urbanos com moradias, com templos e edifícios. Edifícios, gente, seria isso aqui. Hoje um edifício para nós não seria isso, né? Mas isso aqui também é considerado um edifício, por quê? É uma edificação, uma construção, desculpa, em camadas, né? Até de uma certa altura, tá? Aí nós vamos conhecer um pouquinho mais dos aztecas, dos maias e dos incas. Os incas, se desenvolveram já mais pertinho da gente aqui do Brasil, né? Na América do Sul, na região da Cordilheira dos Andes, criaram uma rede de estrada e um sistema de irrigação. aqui nessa imagem, foi, são ruínas de uma das cidades, né? Esse povo, nós vamos ver que é um povo que tomou toda, eles ocuparam toda a região, gente, que hoje, hoje é Chile, Equador, Peru, Colômbia, Colômbia não chega a ser não, Bolívia, então, esses países aí todos tinham cidades incas, então, eles foram o maior império, dos três ele foi o maior. E, finalizando aí no livro, na página 288, o povo Tupi, né? Eu até havia falado antes, Tupis não é em plural, tá? Eu fiz, acabei falando errado, tá, gente? Desculpa. É Tupi, ois Tupi. Tupi é o quê? É a, é o povo, é a etnia do povo, então, não entra no plural. É, no Brasil, vários povos indígenas habitavam várias regiões do país, entre ele, entre eles ois Tupi. O termo Tupi, Guarani, é designado para definir uma das dez famílias linguísticas do tronco Tupi. Olha, esse mapa aqui, vamos observar o mapa. A gente tem aqui, de acordo com as cores, né, a legenda, vamos lembrar que a gente só entende o mapa quando a gente vê a legenda. Eu digo que a boca do mapa é a legenda. Se não tiver a legenda aqui, você fica sem saber o que significa cada cor dessa, né? Então, vocês vejam que Tupi, Guarani, esse amarelo mais escuro aqui um pouco, temos aqui, é na região norte, na região nordeste, vem por aqui, e essa outra área toda aqui, pegando a região sudeste, sul, né, ainda tem aqui na beiradinha também. Então, a gente pode ver que, na verdade, era uma grande sociedade que habitava aqui na região do Brasil. E aí, tem os outros, né, Aruaques, Caribe, Cariri, Pano, Tucano, Charrua, e outros rosas aqui, em rosa, que não colocaram a identificação, né? Então, nós temos aqui, Rio de Janeiro, também todo ocupado, com o povo tupi, Guarani, né? Povos que habitavam a região milhares de anos até 1500, quando os portugueses chegaram no Brasil, né? Aí começou, gente, a fazer o quê? Quando os portugueses chegam aqui no Brasil, o que é que começou aí, em relação a esses povos? Descreveram alguma coisa? sobre gente que é diferente, que eles andavam no... Eles andavam com roupa. Isso. Eles começaram a explorar o trabalho deles, colocando eles para trabalharem, e quando eles não perceberam que estavam sendo explorados, eles não se recusavam, e aí, simplesmente, os portugueses matavam, tanto os portugueses, como os espanhóis, que os espanhóis vão atuar aonde viviam os maias e os incas. Então, eles vão também fazer, vão praticar a mesma destruição que os portugueses fizeram, tá? Então, a gente tem que sempre que lembrar desse fato, né? Então, a gente pode perceber que o nosso país, que é bastante grande, nós temos aí, era todo ocupado por povos nativos, né? Infelizmente, eles acabam sendo exterminados pelos europeus. Gente, dos povos que nós passamos até agora, assim, deu para, pelo menos, ter uma noção de como eles eram, o que eles faziam, tudo bem? Sim. Pessoal da sala de aula, está tranquilo aí, esse conteúdo? Sim. Sim. Ah, eu só vejo o Giovanni, só o Giovanni que me dá sinal, não é, Giovanni? A Giovanni, a cultura dos indígenas aí, é diferente. Isso. Até mesmo aqui no Brasil, esses povos aqui tinham vestimentas diferentes, pinturas corporais diferentes, né? Eu coloquei uma imagem aqui, ó, de vários grupos indígenas brasileiros, né? E a gente pode perceber que cada um tem um jeito diferente de se apresentar, de pintar, né? Os enfeites, o tipo de cabelo, né? Então, eles também tinham características diferentes, tá? Então, vamos agora à civilização maia, página 289. Olha só, em cada civilização aqui, eu coloquei o mapa para nós lembrarmos mais da localização. estamos falando do continente americano, né? Esse mapa aqui ainda mostra a civilização asteca, que é nesse finalzinho aqui, aonde é hoje exatamente o México, e os maias aqui no meio da América Central. A América Central é pequenininha, né? Mas existem vários países, ilhas, tudo que compõe aqui a América Central, né? inclusive aqui, ó, mar do Caribe é devido a um povo que vivia aqui na região. Eles eram chamados de Caribe, e aí, depois, o mar da onde eles viviam, próximo aqui, ficou com o nome desse povo, mar do Caribe, né? Então, nós vamos conhecer um pouquinho mais desse, dessa área dos maias. Então, vamos ver. Bom, então temos aí, os maias desenvolveram-se na região da Mesoamérica. Meso, a gente já falou lá em Mesopotâmia. Alguém será que lembra o que é Meso? É que tem um lugar úmido. Sim, Maria, ele é na fala... É um lugar de rio. Isso, Mesopotâmia seria no meio dos rios, né? E aqui, no caso, Mesoamérica, meio da América. Tá? Gente, olha só, são algumas palavrinhas que nós não podemos esquecer. Olha aí, todos, pessoal da sala, aquela caixinha aqui que a gente tem aqui, ó, o nosso baúzinho da memória, a gente tem que abrir ele de vez em quando e colocar lá as informações e fechar. Porque se deixar aberto, ela sai. Então, temos que deixar guardado aqui. Meso quer dizer meio. Nós vimos a Mesopotâmia, região entre rios, meio dos rios, né? A região estava entre dois rios. Agora, Mesoamérica, meio da América. Tá? Olha só, Mesoamérica. Ó, Mesoamérica, meio da América, América do Norte e aqui embaixo América do Sul. no meio da América. Não é difícil. Aí a gente usa esse termo, Mesoamérica, localizada na América Central, em regiões que correspondem atualmente. Hoje, essa região onde viviam os Astecas é uma partezinha do México, é o país Guatemala, El Salvador, Belize e Honduras. A gente só está fazendo localização, tá, gente? Não se preocupe, né? Não vou pedir que, ah, quais são os países hoje que habitaram aquela região dos maios? Não vou fazer esse tipo de questão, assim, de questionamento, tá? apenas para a gente ter uma ideia de tamanho que ocupava essa civilização. Então, em virtude da sua localização, os maias são também conhecidos como povos mesoamericanos, já que eles viviam no meio da América, eles também são chamados mesoamericanos. aqui, lembrando, gente, que as informações que às vezes eu coloco aqui no meu slide, não tem no livro de vocês, como esse, né? Não está no livro de vocês, mas eu acrescento, porque, de repente, você pode visualizar num texto, num livro, numa outra leitura e não saber, tá? Então, eu acrescento para aumentar as informações aí sobre o que a gente está trabalhando. Então, eles também são conhecidos como mesoamericanos. Nesse período, esse povo realizou um grande número de construções e a população que habitava a região alcançou o seu auge, né? Quer dizer, alcançou o sucesso. Aqui tem a imagem, olha só, que essa imagem está tão bonita, o céu está tão azulzinho, olha só as construções deles. Algumas se mantêm de pé, gente, até os dias de hoje, né? Então, são várias cidades na região aí da Guatemala, Honduras, Belize, que foram habitadas por esses povos que as pessoas quando vão visitar gostam de conhecer essas construções de perto, né? Os maias organizavam-se sobre uma forma de cidade-estado. Agora, tem aí no livro de vocês, vamos circular ou vamos marcar aqui, ó, do lado, cidade-estado, viu? Eu circulei, ó. Então, destaquem aí o que é cidade-estado. Acharam? Sim! Do lado da imagem do livro de vocês. Cidade-estado. Então, vamos lá. Aí no livro, a definição está cidade-independente, ou seja, com leis, administração e governos próprios. a cidade-estado é uma cidade que, por exemplo, se São Gonçalo poderia ser uma cidade-estado, Niterói poderia ser uma cidade-estado. São duas cidades, dois municípios, e que cada um poderia ter, e até tem, né, às vezes, algumas leis municipais que são diferentes. só que aqui não é só leis, a parte administrativa, a forma de governar, às vezes, até o tipo de moeda seria diferente. A moeda em si, aqui nesse período, ainda não é, vamos dizer, eles não confeccionavam ainda moedas, como a gente conhece hoje, de ouro, prata, nada disso, né, mas eles vão utilizar outros tipos de materiais que vão servir como moedas. Ó, já vamos chegar lá nesse ponto aí. Então, nós temos aí, né, sobre a forma de cidade-estado, o que significa que cada cidade correspondia a uma entidade administrativa com governos específicos. exatamente essa definição que eu coloquei aqui em outras palavras, né, mas a de vocês marcaram e destacaram aí cidade-estado. E tem também aí no livro, tem no livro de vocês, em cima, o termo civilização, aqui em amarelinho, né, a gente está falando aqui de civilização, civilização, mas o que é uma civilização. Deixa eu ver aqui. Uma civilização. Giovanni, você pode ler para mim a partezinha amarela aí do livro, civilização. Pessoal lá de trás da sala 62. Você não sabe que página está, eu não acredito. Não marcou cidade-estado? Peraí, Miguel. É uma população que aparece em determinados territórios. É apresentado no conjunto de católica social, políticas, economias, culturais e religiosos. Obrigado. Você tem que ficar atento ao livro aí, não pode sair da página. Então, gente, a civilização, né, é uma população que se estabelece num determinado território, né, ela apresenta um conjunto de características. Isso é uma civilização, um povo que tenha a mesma língua, os mesmos hábitos. Então, é uma civilização, tá? Isso aí para a gente deixar destacado aí também. E aí, vamos ver agora algumas cidades, né, está ali no livro de vocês, está aí, ó, no terceiro parágrafo, vamos lá, no terceiro parágrafo, tem as cidades maias. Vamos destacá-la? Terceiro parágrafo, aqui no finalzinho, ó, ó, vamos lá marcar, tem a cidade Maipan, Maipan, Tikal, Tichin, Titzá. Então, destaque aí as cidades criadas aí pelos maias. Ainda tem outras, né, possui outras, aí no livro só destacou essa. Isso, é, Maria, isso, né, aí no livro de vocês, vocês percebam foto atual também, né, pessoas visitando a região para conhecer de perto essas construções aí, né. Bom, vamos lá, continuando. Economia Maia. A economia Maia, no livro de vocês, está nessa parte verdinha aqui embaixo. O que eles cultivavam? Está aqui, ó. Está a caminho. Então, vamos lá. O que eles cultivavam? Pode destacar aí no livro, na, nesse trecho em verde, ó, os produtos que eles cultivavam. Vamos lá, pode circular, pode marcar texto, pode fazer aí da melhor forma que vocês quiserem. cultivavam algodão, mandioca, cacau e milho. Gente, nós vamos ver que o milho será um produto assim, bem destacado entre os maias, aztecas e incas. O milho vão ser como se fosse um alimento sagrado, como se fosse presente de um deus para eles, o cultivo do milho. Então, em todas essas três civilizações, nós vamos ter o milho em destaque, né? Aqui eu coloquei a imagem de um cacau, alguém já viu um cacau assim? Já viu um pé de cacau? Já vi uma foto. Uma foto? Assim, alguém nunca teve próximo a um pé a uma árvore de cacau? Eu já vi pessoalmente. É. E aí... A semente é feito chocolate. Isso. Aqui, quando abre o cacau, que ele tem uma casca bem grossa, assim, mais grossa até do que o maracujá, que também a gente abre e as sementinhas estão lá dentro, aqui elas estão. Quando a gente abre um cacau assim, a gente pode pegar esses gominhos aqui, né? Colocar na boca e aí a gente engole esse, essa partezinha branca que está envolvida a semente. E a semente, a gente, claro, não vai engolir. Da semente que está aqui dentro, embaixo dessa polpa, é que é produzido chocolate. Ah, e depois, quando a gente estiver falando dos astecas, nós vamos ver, eles foram os criadores do chocolate. Só que, na verdade, eles ainda chamavam de chocoate. Eles chamavam essa planta de chocoate. Aí eu vou falar, quando a gente estiver falando dos astecas, eu vou falar para vocês como era que eles faziam o chocoate. chocoate. Então, o cacau era uma produção, né? Inclusive, gente, as sementes do cacau às vezes serviam como moedas. É, eles utilizavam como moedas. Lá nos astecas, nós vamos ver isso. Vamos conhecer um pouquinho agora sobre o milho. Tipo, moeda de troca, tia? Isso, isso. Nunca provei milho, mas aí, às vezes, com uma mão de cima, deixa gostoso. É, olha só, a base da economia maia era a agricultura, principalmente milho. Aqui ainda tem outros tipos de produtos. Feijão, tubérculos são raízes, né? Suas técnicas de irrigação eram muito avançadas. Praticavam o comércio de mercadorias com os povos no interior do império. Vocês observaram os tipos de milho? Olha só, olha esse milho aqui, que parece que está trançadinho na espiga. Parece que alguém tricotou. Isso, esse outro aqui, e aqui é milho vermelho. Isso, esse outro aqui é todo colorido o grão, ó, e o vermelho tem um preto aqui embaixo. Está dando para vocês ver aqui embaixo tem um de grão preto? Sim. Então, e todo vermelhinho, amarelo, de tons diferentes. Então, gente, eles cultivavam esses milhos de várias formas, né? Nós aqui só conhecemos mesmo o amarelo, não é frequente nós termos esse tipo de milho de cores diferentes aqui. Mas, na região onde ele se localiza, ainda existem plantações desses tipos de milho, né? E aí, a gente acha tão curioso, né? Porque eles ficam tão, são tão diferentes do que, imagina esse preto, né? Não sei qual é o sabor, né? Nunca li nada a respeito se tem sabor diferente. Mas, é bastante interessante essa mistura, esse colorido aqui, parece que foi a mistura de todos os outros que saíram um pouquinho de cada, né? Bem interessante isso aqui. Gente, se você fizesse uma pipoca com esse milho vermelho, imagina a pipoca! Tá bom, gente, já nossa aula acabou agora, daqui a pouco a gente volta e eu faço a chamada, tá? Daqui a pouquinho a gente volta, tá? Beijo! Beijo! Tchau, tia! Tchau! Até daqui a pouco! Tchau!